Segundo a polícia, o homem estava nesse carro. Ele abandonou o veículo no meio da rua, fugindo da polícia. Segundo a polícia, o homem teria roubado este carro num supermercado em Aparecida de Goiânia, na Avenida Rio Verde. A vítima ligou para a polícia, que começou a monitorar o veículo e acabou encontrando o carro dirigido por um dos criminosos aqui na Vila Lucie. Assim que ele foi abordado, o criminoso abandonou o carro, saiu correndo e atirando contra os policiais. Testemunhas contaram que foram muitos tiros. O suspeito teria corrido cerca de 500 metros até pular o muro e entrar nesta casa. Os PMs tentaram entrar e foram recebidos a bala. Na troca de tiros, o suspeito foi atingido e não resistiu. O homem ainda não foi identificado. Os vizinhos testemunharam o tiroteio, ficaram assustados e não quiseram gravar entrevista.